O que é engraçado pra onde manhã vai, ela leva essa sandália que é o xodozinho dela, porque foi essa sandália que salvou as dores de manhã. Manhã, como vocês sabem, tem esporão e essa sandália é o que tá aliviando as dores dela. Porque essa sandália, você pode ficar até 12 horas em pé, que ela não te dá a sensação de cansaço, muito menos dor, corre de postura, melhores esporão, várias coisas. Como é o que manhã? Eu tô com um padrão de papel higiênico dentro do meu corpo, eu tenho uma dança. Agora que eu deixo. Você tá incomodando, né? Poxa, tá ficado. Tanto de gente que essa mulher já ligou, pode ser que tá indo pro aniversário da Maria, que ela vai pra Maceió e que isso e que aquilo, vocês tão por fora, gente. Toda hora ela liga pra alguém, a pessoa não quer nem saber, ela liga, mas ela fala. Gente, eu não comprei o presente da Maria ainda, eu tava aqui, tô indo pra Maceió e passei aqui, gente, eu amei, ó. A Maria faz um mar, que ela gosta de boneca assim, a Maria? Né, Malu? Esse lado da minha bunda aqui, chega até dormente, hein? Tanto ficar sentado assim, ó, hein? Que aí eu vou ver o caminho todo, conversando, eu fico só assim. Se eu virar assim, eu não escuto direito, eu não vejo a boca, eu acho que eu não escuto. Uma coisa que eu percebi hoje, que eu acho que eu sou meio doido, não sei se é só eu, Se eu tiver um lugar que eu tiver som muito alto e passar um cheiro de alguma coisa, eu não consigo sentir o cheiro direito se o som estiver alto. Eu tenho essa impressão que se o som estiver muito alto, eu não consigo sentir o cheiro. Eu sou meio paranóico, meio doido, ou vocês também são assim? Moça! Mãinha! Não levamos-se embora, mãinha! Não sabe nem se a gente vai ficar aqui. É o quê? Não sabe nem se a gente vai ficar aqui, mulher. Gente, resultado. A gente não gostou do quarto do hotel. E tu vai postar o do story? Não. Ela já postou, tu. E eu consegui tirar. Mãe, poxa, vocês estão achando o hotel a maior categoria do mundo. Eu não gostei. Não, é, vamos ficar aqui não. E aí, vai lá, eu vou ver o outro, nem você. Se agora ela vai filmar descendo o elevador, eu reparei. Não, gente, peraí, 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 não tem... Vai lá ver o outro ou não? Não. Vai. Gente, peraí, peraí, espera aí, espera aí. Poxa, isso veio por quê, hein? Eu botei pra descer, eu botei no pé. Alguém não abertou. A gente brinca com essas coisas, irmão. É muito importante, né? Vai descer, moinha. A tua porta não travou não, viu? Deixa, deixa, meu filho, eu tô morrendo pelo jato. Que pena. Ai, que medo. Eu nunca dei o elevador. Acabou, minha filha, a água. Vê se tu gosta. Todo lugar que amanhã chega, todo hotel que ela chega gravando a ele. Vou limpar a câmera, o celular quase cai. E, gente, esse aqui é o quarto do hotel que a gente vai ficar. Ele aqui é vista pro mar, porque tá de noite, amanhã eu mostro pra vocês. Tá de noite, mas ele é vista pro mar, ó. E aqui ele pega o pôr do sol. Deve ser agora o pessoal ali. Ah, pronto, tá? Eu queria ser esse tipo de pessoa. Que estaria ali fazendo exercício, mas eu não sou. E, pelo jeito, eu não vou ser. Mas, ó, ele é vista pro mar e ele pega o pôr do sol aqui. Não é que ninguém nunca a gente assistiu. Gente, já estou no meu apartamento, né? No meu quarto, né? Qualquer coisa aí. É quarto, apartamento. Será que eu cancelar a história e vai fazer outro? É quarto, apartamento. Quarto. O apartamento é que tu faz? Oi, gente. Olha aqui meu quarto. Que lindo. Pense que o meu amei.